Primeiro dia da Virpe acabou, mas a festa não para. Agora na festa que teve sorteios e brindes para os agentes de viagem, estamos aqui com o Sr. Rosivaldo, presidente da Virpe, e o Roberto, que é representante da CVC. Sr. Rosi, o que representa essa festa agora aqui à noite para os agentes de viagem? É uma parte das festividades que nós programamos para os agentes de viagem. O conjunto é muito especial, já participou em outras ocasiões do nosso acesso. E a gente fica muito feliz que o povo esteja gostando. Foram quantos brindes sorteados pela Virpe hoje? Quatro, cinco, seis, sete. Ao todo vão 116, foram oito hoje e oito amanhã. Tá certo, obrigado. Roberto, o que representa para a CVC esse patrocínio aqui, essa ajuda junto com a Virpe para promover o turismo cada vez mais? Bom, a CVC sempre vai estar presente em todos os eventos que for para apoiar o agente de viagens. E nada melhor do que estar aqui com o Rosivaldo, com o pessoal da Virpe, presidiando a região de Ribeirão Preto, que é um dos grandes mercados de todo o Brasil. E aqui a gente pode ver nos sorteios a presença de agentes de viagem não só da região, mas o Rio de Janeiro, de Campo Grande, do sul do Brasil, de São Paulo. Então, demonstra a importância que a Virpe tem para o turismo brasileiro e na nossa missão de vender, de levar os pacotes para os agentes de viagem para que eles possam oferecer para os seus clientes. Muito obrigado, Roberto. E essa é a festa da Virpe, da CVC, e também conta com o patrocínio do Rio Grande do Norte. Bom, agora vocês fiquem um pouquinho com as imagens da noite e o Pan Rotas News volta amanhã. Para você conferir todo o conteúdo que nós estamos gerando durante a feira da Virpe, acesse www.panrotas.com.br. barra a Virpe.